Bom dia pessoal! Olha só, olha a altura que é a estátua, estou aqui ó! Primeira parada nessa viagem de expansão, cidade do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Aqui uma maravilhosa loja para encantar toda a região. Bom dia, a sua alegria! Tudo bem, olha só! Bom dia! Aqui a mulherada manda! Tudo bem? Aqui é a mulherada! Tem! Tem assim? Maravilhosa! É 20 ou 80 anos? É 80 anos! Aí a praça da alimentação fica mais bonita! Tudo, tudo, tudo na bonita! É! Tudo, tudo pra mim! Tudo, tudo! Tudo, tudo! Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Hã? Que loucura, né? Todo dia assim? É tranquilo assim! Vocês estão vindo de onde? Na Barça! Tá bom! Como gera emprego, hein? É! Gera emprego, né? Cada loja que a gente faz gera muito emprego! Muito emprego! Desde a concepção, terraplanagem, os pré-fabricados, a montagem, depois os móveis, depois os produtos, é muitos empregos! Com certeza! Num ano, se a gente faz 25, 30 lojas, a gente gera direto 5 mil empregos! Indiretamente estou falando aí de 50 mil pessoas aí que vivem das nossas construções. Galo de felicidade! Obrigado, hein? Vem cá! Aqui vai da preferência do passageiro! Vem cá! Tem duas opções! Tem uma boa! Que cheio isso aqui! Café com leite com açúcar e sem açúcar, e café preto com açúcar e sem açúcar! Tem um colchinho também! Tem um colchinho! Tem um colchinho! Tem um colchinho! Tem um colchinho! Personalizado! Personalizado! Bárbara! Não, obrigada! O que mais come não quer? Ai, deve ser! O que mais come não quer? Não, não, não! Vambora! Votou errado, paga a cota! Quantos graus você faz aqui agora? Hã? Tá frio, Serra Gaúcha! Terra maravilhosa agora, época de Páscoa até o inverno. Um lugar único, único no Brasil. Fazer o que? Subir muito? É, topógrafo. Ah, é? Topógrafo errado. Hã? Incrível! É, topógrafo. Aí nós cortamos lá, tá vendo? O Márcio faz assim, ó. A topografia do Márcio é assim, olha assim. Não, era... O topógrafo era 45 mil cubos. É incrível! Botei 12, vai ficar melhor que porra! Incrível! É, aí tava a experiência. Tem uma frase que diz que quando a juventude vai embora, sobra a experiência, que é mais importante ainda. A frenda loja, tem 90 metros de frente, quatro salas de cinema, praça de alimentação. Olha só que loja dele. Cinema? Cinema, quatro... No Gramado não tem cinema, mas Canela vai ter e vai ser primeiro na vana. É, o Festival de Gramado em Gramado, né? E o cinema em Canela. Tá fechado? Hã? O restaurante também tá fechado? Hã? É... Mais as pessoas ficam tristes, mais ficam debilitados psicologicamente. Hã saúde, sem dinheiro, não pode comprar remédio. Fica doente com outras doenças que já tem. Parece que só morrem agora de coronavírus. Hoje visitamos a nossa loja aqui. Tá olhando o projeto enorme a nossa loja aqui, né? Imagina, quase 100 metros de frente. Loja, praça de alimentação, quatro salas de cinema. Tenho certeza que vai encantar não só as pessoas que aqui moram, mas os turistas que vêm pra cá. E quanto mais a gente vacinar de pessoas que têm dinheiro pra comprar, mais rápido eu libero a fila dos prioritários das pessoas que não podem pagar. É tão simples isso. Oi. Ô, Alan. É... Escuta, qual é o segundo assunto? O que fazer agora, Luciano? Vamos almoçar, né? É difícil de almoçar. Difícil, difícil. Mas hoje? Dá. Que coisa linda, hein? É por onde a gente passa. Quero muito ver nesse dia. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Eu tenho que sair. Eu posso, ó. Tem que ir embora o tempo pra cá. Tchau, obrigado. Obrigado. Bora. Vamos lá. Aí, ó. Brasil, hein? Vamos lá. Grande emprego, provavelmente, a gente quer fazer. Júlio, eu tenho que ir lá. Vamos olhar o projeto do Porto Alegre. Se for do jeito que nós queremos, senão vamos dizer que não, vamos tirar a obra de lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, só uma reunião ainda. Daqui a 20 minutos. Vamos ligeiro. Vamos correr.